Nós estamos aqui debaixo do linhão da Enel, do lado de um oleoduto da Petrobras. São espaços como esse que a gente pode utilizar para fazer hortas urbanas, que podem ajudar muito a resolver o problema da fome e melhorar a qualidade dos alimentos. Estou com o Edno. O Edno cuida dessa horta. Edno, como é que você faz esse trabalho aqui? Planto tudo isso aqui. Isso aqui é tão importante porque é tudo orgânico. O que a gente precisa garantir é que vocês tenham água, que vocês tenham insumos, que vocês tenham condições de trabalhar mais, de expandir mais essa plantação. Aqui é a área do antigo lixão do Butantan, uma área contaminada que agora é um parque. Mas mesmo assim continua contaminada. Como é que faz para plantar numa situação dessa? Esse aqui é um material suspenso. Por quê? Porque não contamina a alimentação que é plantado. Não tem veneno. E é uma horta que pode também estar ajudando a comunidade. Mesmo que não possa plantar no chão, mas tem a horta suspensa. É a comunidade do gelo na zona oeste de São Paulo. E as mulheres, principalmente as mulheres, comandam aqui essa horta. Essa horta, Zaratini, é uma sustentabilidade para as famílias que não têm acesso a ir na feira, comprar uma couve. Esse lugar aqui só era lixo. E hoje foi transformado nessa horta comunitária, onde quem cuida são os moradores da comunidade. Eles cuidam e eles levam esses alimentos para suas casas. Vocês usam veneno agrotóxico aqui? Não. Aqui não tem veneno e não tem venda de nada. A gente quer alimento mais saudável, mais alimento e alimento barato para a população.